Pois é, Diegão, você conhece aquela famosa música, né? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Foi assim que aconteceu na noite de domingo, ali em um patrulhamento que estava acontecendo na avenida JK, no bairro Novo Horizonte. De acordo com as informações, os policiais estavam realizando esse patrulhamento e avistaram um jovem de 18 anos conduzindo essa motocicleta, que nós não sabemos identificar se é da Honda ou se é da Sandal. Muito menos os policiais. Em uma consulta feita no sistema do DETRAN, não foi identificado por quê. É um pedaço de cada motocicleta. Inclusive não tem a placa, os sinais são adulterados em diversas partes do veículo e até mesmo estava sem o farol. Quando foi dado voz de parada para esse infrator, ele acabou empreendendo fuga por diversas ruas, adentrando na contramão. E ao chegar na avenida Juscemeire, ele tentou pular um canteiro justamente com essa motocicleta e acabou caindo. Foi assim que os policiais conseguiram pegar esse jovem e o conduziram à delegacia de polícia juntamente com o veículo. Foi registrado a ocorrência e ele poderá responder pelo crime de direção perigosa. As imagens são de Igor Virgilato, Jefferson Santos, para o Comando Policial. O Comando Policial